A Marmitaria Fit surgiu desde quando eu me formei e vi a necessidade das pessoas, a dificuldade de seguir dieta, a correria do dia a dia e tudo mais, aí eu comecei bem pequenininha. Eu fui aos poucos, só com os meus pacientes, e aos poucos foi crescendo. A gente está bem feliz, porque a gente fez justamente para agradar os nossos clientes, melhorar, a gente está sempre dispostos a mudanças, a gente tem um cardápio bem amplo para sair, porque fazer dieta já lembra o frango grelhado, a batata doce, o arroz integral só. Então a gente tem um cardápio bem amplo, sempre a gente tenta inovar e agora com o espaço a gente está tentando inovar nessa parte também. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma